Ibrahim Nazar de Francisco Beltrão tem 14 anos e já tem várias histórias e conquistas com o xadrez. Eu comecei a praticar xadrez em 2022, que eu vi lá na cidade e me interessei. Comecei a jogar, participar dos campeonatos regionais aqui e estou gostando bastante, consegui melhorar bastante a modalidade. Ano passado consegui disputar os jogos escolares aqui, consegui ganhar o ouro no blitz. Fiquei com bronze, rápido, e está bem legal hoje também, eu gosto muito da modalidade. Segue a mesma trajetória o estudante também com 14 anos de Pato Branco, Vinícius Koff. Tem alguns campeonatos que eu já fui, que eu já consegui ganhar, já faz algum tempo que eu disputo alguns torneios e consigo ir bem neles. Qual que é a expectativa para este daqui? A expectativa é boa, acho que eu consigo ganhar, se continuar da maneira que está, jogando bem, eu consigo manter. Com 11 anos, Ana Vitória está a menos tempo na modalidade, dois anos. Busca conquistar seu espaço. Foi espontânea, sabe? Tipo assim, eu comecei a jogar e achei legal. Aí eu vim competir. Já tem algum título de competições de xadrez ou ainda busca seu primeiro título? Eu ainda busco meu primeiro título, ainda não tenho. O terceiro circuito de xadrez escolar do Sudoeste realizou a sua primeira etapa de 2024 no CTG Tarca Nativista em Pato Branco. Participaram aproximadamente 200 estudantes de nove municípios, em xadristas das categorias de base, da sub-10 até a 18. A Secretaria de Esportes apoia todos os eventos esportivos que são realizados em nosso município. Então esse apoio, esse envolvimento das crianças, dos adolescentes, está trazendo eles para essa prática esportiva e hoje aqui no xadrez. As demais etapas ainda não têm datas definidas. Os destaques serão premiados. O circuito foi realizado com o apoio de vários parceiros e apoiadores. Os municípios, a Associação Patobranquense de Xadrez, o 6º Colégio da Polícia Militar, CTG, e a Secretaria de Esporte e Lazer de Pato Branco. Uma atividade extra-classe que ajuda a fomentar a modalidade. Essa é uma competição e está botando à prova todos os aprendizados que os alunos tiveram nas suas escolas, com o intuito de desenvolver mesmo o esporte. O efeito colateral é que o xadrez é um exercício intelectual, que nem os outros esportes são para o desenvolvimento físico, para o desenvolvimento intelectual dos alunos, dos atletas.